Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu desejo do todo meu coração que vocês estejam cada vez melhor, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês e todos os caminhos que vocês passarem na ida e na volta, que sejam abençoados e protegidos pelo nosso Deus do amor, tá bom? Gente, vamos começar o programa hoje já respondendo as questões? Tem umas perguntas bastante interessantes novamente, né? Então, eu quero começar com a nossa querida Cleide, que ela perguntou, é um assunto dolorido, né? Porque ela pergunta se, o que é, né? Ataxia espinocelular, por que que acontece isso? E se tem cura? Então, vamos lá, primeiro vamos entender o que que é isso, né? Essa ataxia espinocelular, ela vem do sistema nervoso, né? E ela se manifesta muitas vezes assim, com deterioração no equilíbrio da coordenação motora, distúrbios nos olhos, né? Ocular, tem vários tipos, tem mais de 100 tipos e muitas, tem uns que são hereditários, dizem que é hereditário, né? E outros que são um trabalho assim de, às vezes pode ser uma lesão do cérebro, do cerebelo, com uma hemorragia, um tumor, um acidente. Bom, o que que acontece? Muitas vezes começa na adolescência e pode ter uma deformação dos pés, a pessoa vive tropeçando, né? Porque começa a entortar coluna. Muitas vezes, essa ataxia espinocelular, ela é confundida com aquele, o Parkinson, porque a pessoa começa a perder o controle motor, né? Ela perde o equilíbrio e esse problema, vamos entender, vamos entender, né? A gente sabe, pela linguagem do corpo, a gente sabe que pra ter uma doença de nascença ou não, é necessário ter tido causa e efeito, né? Lá atrás, nos ancestrais e também o tipo de gestação que a mãe também teve com muito sofrimento e que, claro, tudo pode ser mudado, tudo pode ser curado. Claro que pela medicina convencional, há uma limitação de crença devido aos laboratórios e a ciência, que ela tem os protocolos e elas não podem sair dos protocolos para usarem outros tipos de conhecimentos, né? Por isso que há uma separação, eu acho que injusta até, da parte da psicologia com a medicina, né? Da PNL até com a psicologia. Então, ao invés de se juntarem todos para fazerem um trabalho multidisciplinar, olhar um homem como um todo e entender que existem vários corpos, o corpo físico, o corpo etérico, mental, emocional, astral, espiritual. Então, há milhares de anos no Egito, Hermes, Trismegistus, ele ensinava tudo isso. Então, se tratava todos os corpos, né? Porque o karma, a ação, a ação e reação, né? Caos e efeito, ele vai se formando em várias épocas, seja de vidas passadas, seja dessa vida, e que não atua só no sistema nervoso. O cérebro, ele é o final, tem muita coisa antes disso. Já ouviram falar sobre forma pensamento, né? Então, dentro desse teu campo etérico, que são esses outros corpos, todo pensamento, palavra e ação de tragédias, de tristezas, de traições, de mágoa, de vingança, de depressões, vai formando aquilo que corresponde a uma parte do corpo, vai sendo formado ali, naquele campo etérico, forma pensamento. Quando a pessoa começa a ficar doente, é porque aquela vasta imensidão, né? De energia negativa já chegou no limite. Então, teve ali a gota d'água e começou a somatizar. Quando a criança vem com um problema, entre aspas, genético, né? Sistema nervoso central e uma doença degenerativa, a gente sabe que três, quatro gerações antes da criança nascer, que a família era degenerativa no amor. Presta atenção, né? Ela era de não conseguir perdoar, era uma coisa de derrota, é uma coisa de autoridades comandando essas famílias, muitos problemas entre marido e mulher, desde pequeno. Então, assim, não havia aquela coisa de amar, perdoar, soltar. Então, essa coisa se chama um fator degenerativo espiritual. Quando você não perdoa e não se renova, quando você não cria novas possibilidades de fé, de amor, de esperança, você começa a degenerar. Não só o corpo físico. Os pensamentos se degeneram primeiro, as emoções se degeneram primeiro, até chegar no campo hipotálamico, né? O hipotalâmico, que você tem lá a glândula que produz todo aquele material químico negativo, tóxico, que vai ser jogado no campo físico, não é? Que é o hipotálamo. Então, veja, se você quer curar uma pessoa, fazer a oração do perdão por eles não funciona. Mas você pode fazer a oração do perdão para si mesmo, ou seja, para o seu papai e para a sua mamãe. Sempre que você quiser ajudar alguém, lembre-se que você tem uma conexão com essa pessoa. E eles é que deveriam fazer o auto perdão e o perdão a papai e mamãe. O sentimento tem que ser deles, né? Nesse caso de ataxia espinocelular, se você é filho, se tem a gente conhecida que você ama, não tem como você ajudar essa pessoa a ela acreditar que ela pode se regenerar. Por quê? Porque a mente humana é bombardeada pela negatividade da mídia, a negatividade da indústria farmacêutica, a negatividade até das novelas, de médicos, de faculdades, muitos que vivem na forma tradicional. Então, eles colocam limites, sendo que o gene, olha que interessante, as células, os átomos, o núcleo dos átomos, são puras energias. E Einstein deixou bem claro isso. Não há nada que não se transforme em energia e energia se transforma em matéria. Então, nós podemos modificar, sim. Mas quando que nós conseguimos modificar? Se o ambiente em que a pessoa vive, ela terá a negação, né? A negação por instinto, negação por ter ganhos secundários com uma pessoa com essa situação e que você pensando, só você pensando positivo, a não ser que você silencie completamente. Uma pessoa que quer se curar verdadeiramente e ela ouve esses tipos de programas, como este programa, precisa entender sobre a lei do silêncio. Há cura? Sim. Mas muitas e muitas doenças que dizem não ter cura, ela só curará completamente quando se afastar do ambiente negativo, do ambiente em que nega a cura dessa pessoa, porque não acredita ou porque ridiculariza ou pior. Quando a pessoa tem uma ataxia dessa, por exemplo, e que ela começa com deformidade, quando ela começa a pensar, eu quero me curar, eu sou o filho de Deus perfeito, eu posso me curar? Olha, muita gente pelas costas dessa pessoa vai dizer, tadinho, né? Tadinha. Tem a ilusão de que vai se curar. Que pena, né? Que essa pessoa não se aceita. Veja, isso é telepático. Então, não conte pra ninguém que tudo tem cura. Legal, né? Tudo tem cura, sim. Você pode transformar um osso, porque o osso tem célula que tem átomo e que é energia. Mas, antes de qualquer coisa, se você que nasceu com ataxia espino celular e começou já a desenvolver isso na adolescência ou na vida adulta, a primeira coisa que você tem que pensar é como eram os seus ancestrais. Talvez você não tenha tempo de pesquisar, saber exatamente o que aconteceu com eles. Mas Jesus deixou bem claro, né? Eu verei o mal dos pais nos filhos da terceira até a quarta geração daqueles que me aborrecem. E depois, é que eu gosto muito dessas falas, né? Eu não falo exatamente como está no evangelho, porque eu não decoro o versículo. Eu compreendo o que Jesus fala, né? Então, eu não preciso repetir o versículo. E tem uma outra parte que diz que os filhos não precisam pagar pelos erros dos pais quando estes, os filhos, tomam consciência. Tomar consciência de que a coisa é kármica, que a coisa vem dos ancestrais, é importante para que você comece a modificar o seu padrão mental. E se você tem algum lucro em estar assim, se você é uma pessoa que as pessoas olham com mais compaixão e elas te acolhem mais, você tem mais pessoas perto de você e você sente essa coisa agradável, você não vai se curar. Porque você já está amparado. É gostoso, né? Ficar amparado, acolhido. Ou, às vezes, tem gente que gosta de que as pessoas tenham olhar de dó, olhar... Depende muito de cada pessoa. Porque uma coisa eu digo para vocês. Muitas e muitas e muitas pessoas em todo este planeta que tinham doenças que os médicos garantiram que não tinha cura, elas se curaram à maneira delas. Seja por oração, seja por mudança comportamental, seja pela lei do silêncio, pela insistência em mudar os padrões para não cometer mais os mesmos erros, o mesmo padrão mental e comportamental dos ancestrais ou do próprio pai e mãe. E quando elas se curam, elas não colocam na televisão, né? Então, as pessoas ao redor veem a cura e se propaga de boca a boca. Mas ela se afasta. Porque quando a gente está se curando por essa mudança interna que precisa de persistência, amor e fé, você não tem mais ego. Você não tem mais necessidade de contar para as pessoas, olha, eu estou me curando. Você não precisa mais. Quem olhar vai ficar curioso e falar, como é que você se curou? Se você falar, foi por fé, eles vão achar bonitinho. Se você falar, mudei meu comportamento, eles vão rir da tua cara. Tem gente que vai levar a sério. Vai te copiar e vai começar a se curar de muita coisa. Mas na dúvida, não conte para ninguém. Tem cura? Tem. É sistema nervoso central degenerando? Então vamos regenerar? Vamos começar a fazer novos planos de vida? Como? Acreditando. E como é que você pode acreditar que seu corpo é perfeito porque ele foi feito pela grande criatividade divina? Você precisará perdoar seus ancestrais. Tem gente que faz culto. Tem gente que começa só a fazer oração do perdão para o papai e para a mamãe biológicos. Basta. Porque papai e mamãe biológicos, eles representam seus ancestrais. Depois, nos 10 mandamentos, está lá, né? É honrar pai e mãe para que Deus te dê longevidade. Então, honrar pai e mãe é significativo para a saúde, para a expansão, prosperidade, bom desenvolvimento e evolução. Porque são nossas raízes. Então é claro que se você tem ataxia espinocelular, você precisará, em primeiro lugar, parar de conversar com as pessoas a respeito disso. Se você tropeça toda hora e já está perdendo os movimentos, tremendo, feito Parkinson, né? E com o movimento ocular e tal, presta atenção. Se você está escutando isso, presta atenção, silencia. Procure a Seishonoye na sua cidade, no seu bairro, no seu país, porque você lá terá algumas informações muito importantes sobre a cura do eu, né? O que fazer? Existe solução. Mas tem gente que não quer a solução. Porque existem muitos lucros emocionais que são os ganhos secundários, que a psicologia fala. Enquanto tiver ganhos secundários, mesmo que dê dor, mesmo que provoque desgraça na vida da pessoa, mas ela tem os ganhos secundários de alguma maneira, então ela não cura. Então, para quem quer curar, seja o que for, principalmente aqui, que o tópico agora é a ataxia, né? Espina o celular, que dá deformidade, coordenação motora, desequilibra tudo, a pessoa e tal. Isso daí mostra como é que foram os ancestrais. Eles não tinham um rumo certo. Eles não tinham uma coordenação de vida. Eles eram pessoas desequilibradas e que veio culminar na terceira, quarta geração em você. Não que você seja a vítima, mas você é uma propagação deles, talvez a reencarnação de um deles. E está na hora de você querer ser melhor, querer ser uma pessoa que ama mais do que ser amado, né? Faz todo dia a oração de São Francisco de Assis. E mais, não é para fazer a oração de São Francisco de Assis e falar assim, as pessoas vão ser mais abençoadas por mim se eu tiver esta doença. Não pense assim. Uma pessoa com mais saúde, ela pode viajar o mundo, ela pode ter menos dor no corpo, não é? Ter mais disposição física, mais equilíbrio para ajudar a humanidade. Se você tiver ansiedade de se curar, pelo que eu estou falando agora, não vai curar. Paz de espírito. Você chegou até aqui. E daqui para frente, passos firmes. Faça o seu mapa astrológico. Pergunta para o astrólogo, para 10 mil astrólogos, se precisar, porque eles têm opiniões diferentes. Pergunte qual é a sua missão espiritual verdadeira. Não pergunta qual é a missão de vida. Eu não estou falando de missão de vida, é bem diferente. É missão espiritual e qual é a sua carreira verdadeira. e começa então a fazer orações a Deus dizendo que você não precisa de ganhos secundários. E que as pessoas que te cuidam, as pessoas que cuidam de você, que você agradece profundamente. Mas elas também precisam viver as vidas delas, que largaram a vida delas, né? Para poder te cuidar. É muito lindo. É gratificante. Elas estão te devolvendo alguma coisa que elas deviam de vidas passadas para você. Mas vamos romper com isso? Vamos tentar viver uma vida independente, equilibrada. Uma pessoa equilibrada na forma de pensar. Pensar com suavidade, pausando, não deixando a ansiedade tomar conta de você. Tá certo? E claro, fazer novos planos, gradativamente, conversar com uma pessoa normal que é. E a gente, aos poucos, vai ver você se curando. E as pessoas que não acreditarem, para você não vai fazer diferença nenhuma. Porque o que você quer é ensinar o mundo a se curar através do amor e nova determinação de vida. rompendo a coisa ruim com os ancestrais e amando e agradecendo os ancestrais, deixando eles viverem os planos deles atrás. Tá? Reencarnarem e tal. Então, tente ficar perto de ambientes e de pessoas que falam coisas alegres, que não tem cara de compaixão para você. Que te olham com olhos normais, porque você é uma pessoa normal. Tá certo? Olha minha amiga, Cleide, olha só. Peguei o programa todo para falar. Eu achei tão importante. Então, acho que isso vai ajudar muita gente. Eu te agradeço, viu, irmã? Cleide, por você ter perguntado isso. Tem cura? Tem. Escuta de novo tudo o que eu falei. Porque eu acho que eu falei demais. Tá bom? Que bom. Vamos lá, gente. A Débora, a irmãzinha Débora, ela perguntou que ela tem muito problema com água. Por exemplo, infiltrações em canos, quebram, bomba de água do carro. Então, vamos lá. Pelo Feng Shui, a gente explica também. Pela linguagem do corpo, pela psicanálise, a gente vai. A água, ela está representando os líquidos, não é? Os líquidos são representados pelas emoções. Então, toda pessoa que está guardando muitas lágrimas pelo tipo de vida que está levando, começa a ter vazamento na casa, no trabalho, aonde essa pessoa está. Porque ela está acabando. os canos, eles são os canais, os dutos de choro. E se você não consegue se elaborar, não consegue trazer a alegria e gargalhada feliz na tua vida todos os dias, independentemente do problema que você está vivendo, as perdas, quando a gente tem uma perda, todo mundo sabe, né, que mamãe foi embora em setembro e tudo, a gente dá um tempo com tudo, a gente elabora, a gente pensa, a gente sofre, aí a gente vai lembrando as coisas boas e vai soltando, né, se você fez de tudo por aquela pessoa, então você não sente culpa, então você vai deixando e vai orando até você voltar para a sua vida até mais forte, né, então, não importa o que aconteceu na tua vida, comece a perceber que se você ficar nesse ciclo vicioso de tristeza, de pessimismo, de toda hora reclamar quando alguma coisa não está dando certo no relacionamento, na família, no trabalho, no dinheiro, vai quebrar cada vez mais canos, além de enferrujar, e o carro tem um livrinho tão bonitinho, tão maravilhoso, que é do nosso saudoso Gasparetto, se vocês puderem comprar, o livro chama-se, é um livrinho, né, seu carro é você, eu acho que é isso, cada parte do carro está representando uma parte psíquica sua, é muito legal, seu carro é você, ou seu carro é você, tá, e você vai ver essa bomba de água aqui, que tem a ver com as suas emoções, então está na hora de você fazer uma terapia, caso você não perceba que está guardando esse choro secreto, porque você é uma pessoa guerreira, todo guerreiro chora, não é, e isso alivia, tem que soltar, tá certo, então vamos curar essa água, essa infiltração toda, e boa sorte, tem mais uma pessoa aqui querida também, que é a Giovana, e ela me perguntou, Cris, o que é câncer na língua, do lado direito, e mesmo quando opera, quando tira aquele pedaço, tem assim, recide, sempre volta, né, por quê? E ela fala, olha, a pessoa não fuma, mas não tem a ver com o fumo isso, tem a ver, olha, todo mundo conhece a história do Freud, né, que o Freud teve câncer na boca, teve câncer na língua, na boca, no nariz, eu fiz psicologia, e quem faz psicologia acaba lendo todas as conferências, né, se é obrigado a ler todas as conferências que o Freud fazia, e quando ele desenvolveu a psicanálise, isso todo mundo sabe que estuda ele, né, ele tem lá o Jung e um monte de outros grandes homens e mulheres ali estudando com ele, até que uma das pessoas, que não precisa ficar falando aqui, resolveu sair fora da forma que ele ensinava, e criou uma outra forma, através da psicanálise do Freud, criou uma outra forma, e saiu, quer dizer, muita gente que estava ali com o Freud saiu e seguiu essa outra pessoa, nas conferências a gente lê que ele falava fortemente que ele se sentiu traído, não é, e ele falava forte criticando aqueles que saíram, ou aquele que era grande amigo e que saiu fora, modificando a psicanálise dele, e daí ele começou com câncer na boca, na língua, toda pessoa que se sente traída na forma que fala, na forma que ensina, né, e fique esperando que as pessoas sejam leais àquilo, se você ficar esperando que seja lá quem for, for leal aquilo que você fala, aquilo que você ensina, aquilo que você prega, né, aquilo que você conta, boca, e você se sentir traído nesse aspecto, terá câncer na língua, não é? Então, vamos colocar dessa maneira, Giovana, eu não sei se é você, ou se é alguma pessoa que você conhece, do lado direito, significa que essa pessoa se sentiu traída por uma mulher, direta ou indiretamente, por ter dito certas coisas, e essa pessoa falou ou distorceu aquilo que essa pessoa falou, ela se sentiu traída, então, não adianta ficar toda hora só fazendo cirurgia para tirar aquele pedaço da língua, porque a consequência é a pessoa não conseguir mais se comunicar, porque vai tirando pedaços da língua, e a língua é que faz o formato das letras, pela voz, né? Pelas, o A, o B, o C, então, quando uma pessoa começa a não ter mais vontade de falar, porque está tendo dificuldade para falar, então, exatamente isso, essa pessoa se sentiu traída por ter encalado ela, porque, de alguma maneira, ela disse ou ia dizer e ela foi calada, foi traída de alguma maneira, tem que perdoar mamãe acima de tudo, depois as outras mulheres representantes, esposa, mãe, tia, avó, filha, patroa, entendeu? Por quê? Porque são as mulheres que supostamente são as mais próximas que fizeram essa pessoa se sentir traída na fala, ok? Então vamos curar? Vamos começar a fazer a oração do perdão? Papai e mamãe, 90 dias, é só pegar os outros programas que eu sempre explico, né? Um dia pai, um dia mãe, 90 dias redondinho. Por que pai? Se o problema é com a mãe, porque não pode separar o indo e o yang na nossa psique, o masculino e o feminino que nos criaram ou que nos abandonaram, não importa, tem que fazer a oração do perdão. E começar a entender que o ego é que deu o câncer, de querer ser reconhecido pelo que fala ou que poderia dizer. Nós não temos que esperar nada de ninguém. Nós temos que fazer o mapa, saber quem a gente é, escutar a opinião das outras pessoas, respeitar as diferenças, mas seguir o nosso próprio caminho sozinhos ou com alguém, não importa, tá? Então dá pra curar, não tem nada a ver com o cigarro, este câncer aqui do lado direito, tá mostrando que é uma traição, a pessoa se sentiu traída, mesmo que a outra pessoa ache que não fez nada, mas essa pessoa que tá com câncer se sentiu traída. Tem que conversar, tem que perdoar, tem que esclarecer, fazer terapia para tirar completamente do coração e do inconsciente essa trágica ideia de ficar remoendo, toda hora lembrando e toda hora se machucando quando lembra do aspecto. Tem que esquecer, tem que elaborar, tem que compreender, soltar e começar então a viver outra forma de viver para o câncer desaparecer. O câncer, ele fica nas pessoas que não conseguem fazer um mundo novo para si próprio, né? Está sempre remoendo aquilo que não foi, aquilo que seria, por que aconteceu aquilo. É água parada e água parada apodrece, tá bom? Então vamos lá, gente. Nós temos aqui a Tatiane, ela diz assim que o filhinho dela de sete anos, ele tem uma dificuldade de aprendizagem. Ela já entendeu que quando o pai é ausente, que é o nosso trabalho aqui de ensinar isso. Quando o pai é ausente, a criança tem dislexia, tem problema com a aprendizagem porque é o lado esquerdo do cérebro e tal. E o pai realmente meio que rejeitou no começo ali, né? Do nascimento deste filho. Mas hoje o pai quer se aproximar, o pai quer fazer uma conexão, um contato e o menino é que não quer e ele continua tendo os problemas de aprendizagem. Então, Tati, eu vou te dizer uma coisa. A criança até sete anos e meio, ela está conectada à mãe. Você que não quer que o pai do menino se reconecte com o filho, tem uma parte sua que guarda uma mágoa muito grande pelo que o papai fez, que você, na verdade, assumiu este filho quando ele nasceu sem o apoio total do seu marido ou do pai do filho. E existe em você, porque o menino ele está copiando você. Ele não sabe por que ele não quer conexão com o pai. Porque criança é muito fácil perdoar. Quando tem coerência, quando tem amor e bondade, a criança perdoa. Se a criança não quer aproximação com o pai e ele tem sete anos, até sete anos e meio, então ele está captando o seu pensamento. Você precisa refletir em relação ao pai do teu filho e ver o quanto que você quer ou não que este pai se aproxime do teu filho, porque você assumiu como teu filho. Tá bom? E você, entendendo que ele necessita ter um pai, então ou você deixa esse pai se aproximar, porque ele precisa da energia Yang para se desenvolver, e... ou então você arruma um outro marido, eu não sei se você está com ele ainda, né? Com o pai do menino. Deve estar, né? Pelo que você falou. Então, é melhor você se rever, porque senão o seu filho vai ter sérios problemas de aprendizagem, tá certo? Deixa ele conversar. Bota no coração do seu menino que o papai é maravilhoso, que o papai é um ser bonito, que ele ama, e aí as coisas começam a melhorar para a família, para a evolução da sua família, tá bom? Faz terapia, faz oração do perdão, mas tenta achar aí dentro de você aonde é que você fala eu não quero que ele se aproxime do meu filho. Aí o seu filho capta e ele é que rejeita, é só consequência. Tá bom? Vai dar tudo certo, fica tranquila. Vamos lá, gente. Deixa eu ver. Terminando aqui, tem a Luana, querida Luana, ela tem uma filha de seis anos que ela dorme muito mal, né? E acorda chorando e demora para acalmar a nenê, né? Então vamos lá. Como eu acabei de falar para a Tatiane que a criança capta a mãe de zero até sete anos e meio. Então quem é que está perturbado secretamente ou não? É você, Lu. A criança só vai se acalmar quando você se encher de oração de paz. Porque pode ser que tenha alguma vibração, um obsessor, algum monstrinho, seja lá, energético, espiritual, que está fazendo mal para a sua filha. Porque a sua filha ela tem que estar protegida pela sua energia. E se você está abalada, se você está ainda demorando para ter paz de espírito e você anda perturbada, nervosa, muito preocupada, ansiosa, olha o que está acontecendo com a sua filhinha. Então se cure completamente, procura ajuda, que aí a sua filhinha vai dormir tranquila, tá bom? Faz oração para ela dormir, pede para o seu anjo da guarda proteger você, mamãe, para ter mais paz de espírito, para ajudar a perdoar, para você encontrar o seu verdadeiro caminho com serenidade, praticar meditação, colocar uma musiquinha calma na casa, uma luzinha azul, uma luzinha verde, e você começar a ser uma pessoa bem melhor para você, de você se amar, se respeitar e ter orgulho de si mesma por ter conseguido romper barreiras sem encrenca com ninguém, sem encrenca com família, nada, mas você tem encontrado tua paz. E eu tenho certeza que em alguns outros programas você vai dizer minha filha parece um anjinho dormindo e acorda sorrindo sempre feliz. É isso que a gente deseja para você. Tá bom? Gente, vamos lá. Vou passar a agenda rapidinho para vocês. dias 19 e 20 de março, agora, 2022, eu estarei dando o curso de Linguagem do Corpo e os Mistérios do Universo em São Bento do Sul, em Santa Catarina. Se você quiser entrar em contato direto, você mande um WhatsApp para 041-992-5365-00, que é o WhatsApp 041-992-5365-00. Você que mora aí pertinho, né? De São Bento do Sul, em Santa Catarina. Estarei no dia 19 e 20 de março, sábado e domingo, dando o curso para vocês de Linguagem do Corpo, para a Saúde, Como Ser Feliz no Amor, Como Curar as Crianças, Os Animais, Prosperidade Financeira, tudo isso agora, dia 19 e 20. Tá bom? Vamos lá, gente. No dia 23 de março, quarta-feira, às 5 da tarde, o professor Luiz Cairo, que vocês conhecem, ele tem um programa chamado Andarilho da Luz. Ele vai dar uma palestra aqui, que ele já deu aí há 15 dias, e foi um sucesso, foi muito bonito, que é a espiritualidade da criança. E muitos pais pensam que espiritualidade é a religião que eles seguem, e não é, tá? Então, o Luiz, ele vai explicar para todo mundo como é que é, por que que acontecem tantas coisas com as crianças, por que que elas se sentem de tais maneiras, vêm coisas, e os pais, às vezes, não sabem nem como conversar com uma criança. Amiguinho imaginário, ou até os professores ficam preocupados, então, vem, né? Vai ser online, e também presencial. Se você quiser fazer online, você vai acessar o nosso site www.linguagendocorpo.com.br e acessa a nossa loja virtual, que você pode fazer a inscrição direto na loja virtual, além de você encontrar lá todos os meus livros de linguagem do corpo. Muita gente pergunta, Cris, aonde que eu posso encontrar estes conhecimentos que você tem, que você passa para a gente? Primeiro, por todos os meus livros. E outra, que no final de cada livro meu, eu indico vários livros de outras pessoas sensacionais. Tá bom? Aí vocês podem fazer um complemento de estudos, se vocês gostam desse assunto. Tá certo? E se você quiser fazer o presencial da palestra, Então, você vai ligar para 011-5574-9010. 5574-9010. Que é aqui na Vila Mariana, em São Paulo. Que tem o presencial e tem o online da palestra A Espiritualidade da Criança. E, finalmente, no dia 25 de março, na sexta-feira, 2022. É uma palestra muito linda com o nosso irmão, amigo e irmão, Vinícius Marcondes. As funções da radiestesia. É tão importante você trabalhar com a radiestesia simples na sua casa ou profissional. Um exemplo da radiestesia é o pêndulo. E você pode, por exemplo, se você não sabe onde que teu filho foi, vamos dizer, é um exemplo muito lindo, se seu filho sumiu. Então, você pergunta objetivamente para o pêndulo, tem toda uma técnica. Se, primeiro, meu filho está vivo? Aí o pêndulo responde sim ou não. Ele está perto de casa? Sim ou não. Então, pelo pêndulo, você vai encontrar, além de encontrar seu filho, você pode encontrar objetos perdidos, como podem saber se uma pessoa está doente ou não. E é maravilhoso. Radiestesia não é só isso. É que eu sou fã do pêndulo, né? Então, vocês podem fazer a palestra online ou presencial no dia 25 de março. E acesse o site nas informações aqui, que é o www.linguagendocorpo.com.br ou telefonar para 011-5574-9010. E lembrando que em agosto de 2022, eu e o Luiz Cairo estaremos em Portugal, em Lisboa, levando esses conhecimentos para os nossos amados irmãos portugueses que estão sempre com a gente aqui nos cursos online. E com certeza, vou dar um abraço em todos vocês quando a gente chegar em Portugal. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada e paz profunda. Música 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 Música